Salve, meu aluno querido! Aqui é o professor Pablo Jamil, que com uma nova aula pra você, uma aulinha curta, bem simples, pra trazer uma dica de língua portuguesa, que com certeza vai ajudar você a resolver algumas questões de análise sintática. Eu vou aproveitar que na minha série Português em 5 Minutos, eu estou falando sobre a conjunção subordinativa integrante, e eu vou explicar pra você como utilizar uma ferramenta didática que eu uso, que eu chamo de dica da batata, pra você poder fazer análise sintática, tá? Bem, o que é que você já sabe estudando comigo? Que a palavra que, quando for uma conjunção subordinativa integrante, lá na sentença em que ela estiver empregada, vai introduzir para nós uma coisa chamada de oração subordinada, oração subordinada substantiva, beleza? Só que, como bom estudante de análise sintática, você sabe que, depois desse nome substantiva, aparece mais alguma coisinha. E é essa coisinha que eu vou ensinar você agora a analisar. Como é que você descobre essa parada? O que é que você vai fazer? Você vai usar comigo, que você vai aprender agora a utilizar o truque da batata. É bem simples, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o primeiro exemplo, o exemplo mais fácil, tá? Olha só. Eu quero que você estude, certo? Peguei uma frase como essa aqui. Eu já sei que nós temos dois verbos dentro dessa sentença. Se eu tenho dois verbos, cada um significando aqui de maneira independente, eu vou ter, pelo menos, duas orações. E o bom aluno, ele já sabe o quê? Que ele tem que procurar na frase uma conjunção. Neste caso, a palavra que é a conjunção. Pablo, não é pronome relativo? Não. Eu não consigo trocar por o qual nessa frase, tá? E também não está conectando elementos aqui como um pronome relativo conectaria. Veja, não está fazendo menção, né? Retomando algum termo. Eu quero que você estude. Aí você usa aquela frase comigo. Se analisou a oração, corta na conjunção. Beleza. Corta aqui, né? Você já sabe como é que isso funciona. Essa primeira oração aqui, ó, eu quero, nós sempre chamamos de oração principal, tá? Porque ela não está subordinada, beleza? A oração que não está ali introduzida pela conjunção é a oração principal nesse caso e a outra vai ser subordinada a ela. Ô Pablo, como é que eu vou descobrir o nome, então, dessa louca aqui? Bem, como este que é a nossa conjunção subordinativa integrante, você sabidamente, né? Você, bem esperto, já vai escrever oração subordinada substantiva. Só que isso não basta, né? Substantiva. O que é que você vai fazer? Aqui vem a grande sacada. Pra você descobrir a função sintática, você pode fazer uma substituição. Os professores de português dizem, cara, joga no lugar dessa palavra aí, a palavra isto, tá? Eu não costumo utilizar a palavra isto porque algumas pessoas se confundem. Então, o que eu faço? Eu explico assim. Você achou a conjunção integrante? Encontrou? Beleza. Então, você vai pegar toda a oração que ela está introduzindo aqui, ó. Todo esse pedaço aqui, beleza? E, a partir da palavra que, pra frente, você vai substituir por batata. Beleza? E, se for o caso, até reescreva a frase pra ficar fácil pra analisar. Eu quero batata. Beleza? Agora, vamos fazer uma análise sintática simples. Temos aqui o verbo querer, quem quer, quer alguma coisa. Ele é chamado de verbo transitivo direto. Se você tiver dificuldade com isso, você pode assistir a minha aula sobre verbos que tem aqui no canal. Eu é um pronome que nesta frase, nesta oração, está funcionando como sujeito do verbo querer. Quem quer, quer alguma coisa. Então, neste caso, a palavra batata está funcionando como objeto direto do verbo querer. Esse objeto direto também pode ser chamado apenas de complemento verbal. Tá bom? Pois é. Você viu que a palavra batata entrou no lugar dessa oração que você estude? Então, esta oração está desempenhando a mesma função que a palavra batata. Certo? Pablo, isso sempre dá certo? Claro que dá. É só você fazer a troca pra você perceber. Então, eu vou dizer que essa é uma oração subordinada substantiva. Ó. Objetiva direta. Certo? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Pode ser que, na sua questão, o cara nem use esse nome. Objetiva direta. Pode ser que ele fale o seguinte. A oração introduzida pela palavra que funciona como complemento do verbo querer. Você vai ter que saber dizer que sim. Por quê? Porque não está no lugar do complemento verbal. Então, sim, funciona como um complemento do verbo querer. Isso é mais um detalhe sobre análise sintática. Certo? Análise sintática é algo que é muito interessante. Mas, pra você saber realizar, você precisa conhecer os mecanismos da língua. Os mecanismos de análise. Se você curtiu, deixa o seu like aí, porque o que eu posso fazer? Trazer mais várias orações aqui e analisar diversas vezes até você aprender junto comigo. Tudo bem? Então, aproveita que você está estudando em casa aí, ó. Deixa o seu like, deixa um comentário e faça inscrição no canal. Beleza? Vamos criar uma comunidade de estudos só de gente séria e comprometida. Aliás, faça inscrição no canal e já peça aí a sua aula. Pablo, quero uma aula sobre o assunto tal. E vamos juntos crescer aí rumo a um milhão de inscritos no canal. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiro! E aí E aí E aí E aí Obrigado.